Na Band FM, quem ama não esquece. O que fazer quando você, de repente, se vê no meio de uma situação em que fica entre duas pessoas? Duas pessoas que você ama, mas que você não deveria amar. Como lidar com o amor não correspondido e como guardar um segredo que pode mudar tudo na sua vida. Desde que eu me entendo por gente, eu conheço a Larissa. Nossas mães sempre foram amigas e nós crescemos juntas. É sério, ela é minha melhor amiga, tipo, há 24 anos. E olha que eu só tenho 24 anos. A gente sempre se deu muito bem e sempre fomos inseparáveis. Claro que existiam as briguinhas. Mas sabe briga de irmã? Era isso, era exatamente isso. Nada nunca abalou nossa relação. Ela sempre foi a primeira pessoa para quem ocorria para contar alguma novidade, alguma coisa que acontecia comigo e vice-versa. Como irmãs mesmo. Até que, há mais ou menos uns sete meses, a Lari começou a namorar. Claro que tanto eu quanto ela já namoramos outras vezes, só que dessa vez, dessa vez eu senti que, pela primeira vez, era realmente um relacionamento sério. E eu confesso que eu comecei a ficar um tanto quanto enciumada com isso. Antes que você entenda mal, não é ciúme de mulher. Mas ciúme pela amiga mesmo, sabe? Acho que eu fiquei com medo de que, com esse namoro tão sério dela, ela meio que me deixasse de lado. Sabe o que é, Karen? É que a Lari fala muito de você. Eu estava ansioso para conhecer a melhor amiga da minha namorada. De tanto que ela fala. Melhor amiga, não. Não. Nós somos como irmãs mesmo. Eu sei, claro. É o que ela fala também. Mas enfim, eu estava muito curioso para te conhecer. É mesmo? Não sei por quê. Eu tenho certeza que esse namoro vai durar muito. Eu conheço minha amiga, conheço ela. Ela não é de ficar presa muito tempo, não. Tá. Olha, eu já sei. Já sei por que você está falando isso. Você deve estar com medo que eu não seja um cara legal para ela, né? Mas pode ficar tranquila. Homem melhor que eu, sua amiga nunca teve. Sei. E você também vai me aceitar um dia. Pode escrever. Eu achei ele tão arrogante. Tão seguro de si, sabe? Eu não sabia o que a Larissa tinha visto nele. Mas paciência, né? Eu só esperava realmente que ela não deixasse a nossa amizade de uma vida inteira descanteio. Mas isso não aconteceu. A Lari realmente me amava do jeitinho que eu amava ela. E mesmo namorando sério com o Henrique, ela continuava super presente na minha vida. Aliás, eu nem sei como ele não se incomodava com isso. Mas quase sempre eu estava por perto. Sempre. Até quando eles iam no cinema, ou saiam para jantar, a Lari me convidava. Como a gente fazia antes dela conhecer o Henrique. Era do mesmo jeito. Claro que eu tinha noção. E nem sempre eu ia. Mas quando eu estava muito sozinha, eu aceitava. Eu era muito bem tratada pelo namorado dela. Incrível. Como ele não era chato. Não se incomodava com a minha presença. Aceitava tudo. Pelo contrário. Quando eu dei uma chance para o Henrique. Eu vi que ele era... Ele era um cara sensacional. Entendeu? De verdade, aquela primeira impressão de arrogância que eu tive dele ficou para trás. Na verdade, ele era inteligente. Trabalhador. Tinha uma história de vida muito difícil. Mas tinha dado a volta por cima. E além de tudo, ele tratava a Lari como uma rainha. Sério. Ele era daqueles que abre a porta do carro. Que puxa a cadeira para a mulher sentar. Que elogia o tempo todo. Nossa, um príncipe. Bom, depois de alguns meses, eu posso dizer que eu consegui conquistar a melhor amiga... Melhor amiga até não, né? A irmã da minha namorada. Eu falei para você que eu não era tão ruim assim e que eu ia te conquistar também, né? Não. Você é muito bacana mesmo. A Lari tem sorte de ter você na vida dela. Imagina, eu é que tenho sorte. Ela é a mulher mais especial desse planeta. O mínimo que eu posso fazer por ela é retribuir. Porque mulher igual a ela eu nunca vi. Os olhos dele brilhavam quando ele falava dela. E eu senti um aperto no meu coração. A Lari era cheia de defeitos. Era meio mimada, imatura, meio egoísta. Não fazia nada da vida. E até aquela idade, vinte e poucos anos, ainda era sustentada pelos pais. E de repente ela estava ali, namorando um cara totalmente diferente, maduro, determinado a vencer na vida, esforçado. Eu fiquei arrasada de perceber que aquele sentimento poderia ser inveja. Inveja. É inveja, porque até então eu nunca tinha tido um amor como aquele. Mas o que eu percebi, e o que eu não queria de jeito nenhum admitir, é que eu estava me apaixonando pelo Henrique. Aquilo não podia estar acontecendo. Não, não, não. Será que eu estava misturando as coisas? Será que por ciúmes da Lari e por inveja dela ter alguém assim tão apaixonado por ela, eu estava imaginando coisas? Eu queria que fosse. Seria mais fácil, né? Mas a verdade é que quanto mais os dias passavam e mais eu encontrava o Henrique, mas eu percebia que a verdade, a verdade que sim, sim. Ai, meu Deus, eu estava apaixonada pelo namorado da minha melhor amiga. Como se tudo isso já não fosse ruim o bastante, tudo piorou alguns dias depois. Eu já estava sofrendo demais por amar uma pessoa que nunca poderia me amar. E por isso, eu tentei me afastar. Mas é claro que a Larissa não entendia, né? Ela continuava sempre me procurando, me chamando para sair com ela e com o Henrique também. Até que um dia a Lari chegou na minha casa com aquela cara de quem tinha aprontado, sabe? Aquela cara que eu conhecia muito bem. E aí ela me disse, sem um pingo de vergonha na cara, que tinha saído com carinha com quem ela costumava sair antes de namorar o Henrique. Eu fiquei chocada. E eu perguntei como ela poderia ter feito um negócio desses. E ela falou que foi só para se divertir, porque apesar de gostar muito do Henrique, ele era muito certinho. Óbvio que eu briguei com ela, né? Diz que isso não podia acontecer. Mas ela veio com aquele papinho de que eu estava parecendo a mãe dela, e que isso aí às vezes com outros caras não mudava o relacionamento deles. Eu fiquei tão mal. Mal porque o Henrique não merecia isso. E eu falei isso para a Lari. Eu disse que ela ia acabar perdendo um cara legal. Mas ela falou, em tom de deboche, que só ia perder se eu abrisse a boca. Nossa, eu juro. Aquilo me deu um nojo. E raiva também. A Larissa tinha um homem totalmente apaixonado por ela. Fazia uma coisa dessas? Para quê? Eu fiquei totalmente revoltada. Tão revoltada que a Larissa nem entendeu a minha reação. Mas eu não conseguia aceitar e nem conseguia disfarçar. Ele não merecia. Ele não. E como se não bastasse tudo isso? Alguns dias depois... Carinho, eu preciso muito da sua ajuda. Muito, muito mesmo. O que foi? O que aconteceu, Henrique? Eu estou bolando uma surpresa para a Lari. Eu vou pedir sua amiga em casamento. O quê? Casamento? É. Mas, Henrique, peraí. Você não acha que é cedo demais para isso? Vocês estão juntos o quê? Há uns seis meses? Não é isso? Não, não é cedo. Eu nunca me senti assim. E eu não quero mais perder nenhum segundo. Larissa é a mulher da minha vida. É a mulher mais especial que eu já conheci. E agora eu estou aqui. Completamente devastada. Eu me sinto dividida de todas as formas possíveis. A Lari é minha melhor amiga da vida. E, apesar de tudo, eu amo ela. Mas ela pegou gosto agora, sabe? Fica saindo com outro cara lá, outro cara aqui. E isso não pode acontecer. Como é que ela vai ficar traindo o Henrique dessa forma, assim? Por outro lado, eu sinto cada vez mais no meu coração que eu amo o Henrique. Eu amo, 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 amo. Amo mesmo, de uma forma pura, intensa. E por isso, a única coisa que eu queria era ver ele feliz. Eu juro. Eu juro. Olha, se a Lari fosse uma boa mulher pra ele, eu jamais ia pensar em me meter. Eu ia pegar meu sentimento, ia guardar no lugar bem fundo do meu coração, mas... Mas ela não está sendo. Ela não merece ele. E eu não sei o que fazer com isso. Seria muito ruim, será? Será que seria muito errado, da minha parte, falar toda a verdade pro Henrique? Com certeza eu iria perder a minha melhor amiga. Mas essa Larissa, essa Larissa aí que está fazendo essas coisas tão horríveis, com um homem tão maravilhoso, não é minha amiga. Não é a amiga que eu imaginei ter, não é mesmo. Eu não posso deixar uma pessoa tão boa quanto o Henrique pedir uma mulher como a Larissa em casamento. Eu posso? Eu posso?